2ª Discussão e Redação Final do Projeto de Lei 001-2021 Esta presença informa que neste momento iniciaremos os procedimentos relativos à 2ª Discussão e Redação Final do Projeto de Lei 001-2021 Solicito ao primeiro-secretário que proceda a leitura da emenda do referido projeto Dispõe a disciplina a aplicação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Ministério Público da Educação Básica no âmbito da Prefeitura do município de Manchal e nos termos desrespeitos Em discussão e votação, que este chefe de acordo com a resposta com o 5º ano aprovado Declaro, portanto, aprovada a escolha da discussão na redação final do Projeto de Lei 001-2021 que dispõe e disciplina a aplicação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Ministério Público da Educação Básica no âmbito da Prefeitura do município de Bertiola nos termos que especifica de autoria do Sr. Prefeito Encerrada a ordem do dia, nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presença de sessão ordinária Uma boa noite a todos